Conhecidos como servos de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. A busca por direção no Espírito Santo por uma vida dedicada ao Senhor é muito importante. Em nossa caminhada como servos de Deus, necessitamos ter uma vida regada de boas condutas, as quais são descritas em 2 Coríntios 6, 6. Paulo escreveu essa passagem ao povo de Corinto. Estava falando de sua conduta como servo de Deus. Ele declara que sua vida e ministério eram dedicados ao Senhor, de tal forma que ninguém pudesse tropeçar devido ao seu exemplo, ao ponto dele mesmo recomendar que sua conduta perante o Senhor fosse imitada. A pureza e a integridade de vida deve ser uma característica de um servo. Devemos ter conhecimento acerca do Evangelho e sua mensagem, que diz a respeito de Cristo. O Deus ressurreto que venceu a morte nos limpou do pecado, dando vida e salvação. A paciência é fundamental para o tratamento de suas ovelhas, as quais Deus irá deixar em nosso cuidado. A bondade e amor sincero devem fazer parte de nosso caráter, não desejando nenhum mal a ninguém. Muito pelo contrário, desejando melhor e trabalhando arduamente em favor do povo de Deus. Tudo isso deve ser feito através do Espírito Santo, que nos provê uma real santidade e arrependimento, reconhecendo que somos falhos, porém redimidos no Senhor Jesus. Você tem sido um bom servo de Deus, cuja conduta não é questionável perante os homens? Tem dado bom testemunho? Seus atos correspondem a quem você diz ser? A Bíblia nos ensina como devemos agir, sendo um referencial para os demais. Seja exemplo e as pessoas desejarão ser como você, ou seja, como o Cristo que habita em você.